A CIF e o CID Lojas entregaram ao prefeito Chico Brasileiro um pedido para tornar os feriados em pontos facultativos. A medida tem como objetivo aquecer a economia local que sofreu prejuízos devido às restrições no funcionamento desde o início da pandemia. Facultativo ou não, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a CIF, e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista, o CID Lojas, entregaram para o prefeito de Foz, Chico Brasileiro, um pedido para tornar cinco feriados facultativos no próximo semestre. Esse requerimento indica os feriados de 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalhador, 3 de junho, Corpus Christi, além dos feriados locais de 10 de junho, Aniversário do Município, e 24 de junho, Padroeiro São João Batista. Todos esses feriados caem entre uma segunda-feira ou um sábado. E o objetivo do pedido, abrindo esses comércios nessas datas, é o de aliviar a crise econômica decorrente da pandemia. O presidente da CIF, Faisal Ismail, e o presidente em exercício do CING Lojas, Itacir Maier, apontam que a lei orgânica do município indica a competência do prefeito sobre a atividade comercial da cidade. Os dirigentes destacam ainda que a Lei Federal 662 prevê que municípios podem decretar os pontos facultativos. Em relação ao pedido, Chico Brasileiro comprometeu-se em levar a proposta à Procuradoria-Geral do município. O Poder Executivo tem prerrogativa quanto aos dois feriados municipais de junho. Já os nacionais dependem de uma análise do corpo técnico jurídico da Prefeitura.